A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estou ficando velho demais pra essa merda? Não! AJ, você chegou bem na hora. A transmissão do Pagan está começando. Sobre o que é isso? Não faço nem ideia, irmão. Mas vamos descobrir. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Após anos de dedicação, a senhorita Noor e Paul de Plur decidiram mudar de Ares. Tenho certeza de que todos nós desejamos tudo de bom pra eles daqui em diante. Como eles temos de ver o futuro, não o passado. O atentado contra a minha vida não passa de um sintoma da resistência à mudança. Acalmem-se. Pois Yuma Lau, minha comandante-chefe de confiança, supervisora da mineração nas instalações KEO, está sempre entre mim e qualquer possível assassino. Ela preferiria morrer a deixar que qualquer coisa aconteça comigo. Vai em frente, eu te desafio a testar a determinação dela. Em resumo, mudanças são positivas. Aceitem-nas. Seu rei está vivo. Comemorem. E Yuma está como uma sentinela à esperar. Venham com tudo. Parece que ele está chamando a gente. As minas, sabe o que fazer? O que? O que é este debate? Ajudação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Adoraria que vocês dois se conhecessem em condições melhores. Ela é mesmo a força propulsora por trás de grande parte do meu sucesso. Ela faz acordos com meus compradores internacionais. Ela é a policia Nori de Blair. Até encontra tempo para controlar o meu exército. Bem, até que a sua recente obsessão pela superstição que irá te a dominou. Ela acha que eu não sei sobre as expedições que envia para as montanhas procurando pinturas mágicas ou sei lá eu. Estou aberto a umas perdas insignificantes para o bem da moral dos empregados. Mas tem um limite de canetas que podem sumir da minha mesa antes que alguém perca uma mão. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?